Será que você reconhece de quais países são as músicas desse vídeo? Hoje tá hard! Lembra de deixar aquele like no começo e de se inscrever no canal! Deixa uma hashtag platinês que acertar tudo! Bora lá começar esse vídeo! Número 1. Essa música é de qual país? Do flow, por onde a gente passa é show! Show! E olha onde a gente chega! É do Brasil! Do flow, por onde a gente passa é show! Show! E olha onde a gente chega! Número 2. Essa representa qual país? Número 3. Essa aqui é de qual país? Número 3. Essa aqui é de qual país? Número 4. Essa aqui é de qual país? Número 5. 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 Essa aqui é de qual país? Número 6. 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 Essa aqui é de qual país? Novamente a do Japão. Número 9. Essa foi feita para qual país? Número 9. Essa foi feita para a África do Sul. Número 10. Essa foi feita para qual país? Número 10. Essa foi feita para qual país? Número 9. Essa foi feita para que o país? Número 11. Essa aqui representa qual desses países? Número 11. Essa foi feita para o país? Essa representa o Egito. Número 12. Essa aqui representa qual país? É para representar a Índia. Número 13. Essa aqui é de qual país? Essa aqui é da Colômbia. Número 14. Essa aqui pode-se dizer que é de onde? Essa aqui é lá da França. Número 15. E essa música aqui é de qual país? Talvez nos fale que só esse bocado de vento também quer saber a chuva. Já ouviu dizer que fugimos de ser? É lá de Portugal. Talvez nos fale que só esse bocado de vento também quer saber a chuva. Já ouviu dizer que fugimos de ser? Número 16. Essa daqui é de qual país? Essa é lá da Rússia. Número 17. Esse estilo representa qual país? Ele representa a China. Se inscreva se ainda não estiver. Número 18. Essa música aqui é de qual país? É lá da Argentina. Número 19. Número 19. Essa aqui é de qual país? Número 19. Número 19. Essa aí é lá da Índia. Número 21. Número 21. Essa música é de qual país? Número 21. Essa música é de qual país? Número 21. Essa é lá da Suíça. Número 21. Essa música é de qual país? Número 22. Número 22. Esse aí é lá da Escócia. Número 23. Número 23. Essa música aí é de qual país? Número 23. Essa é da Irlanda. Número 23. Número 24. Essa música representa qual país? Essa é uma música da Itália. Já deixou o like no vídeo? Perde tempo não. Número 25. Esse estilo musical é de qual país? Esse aí é de Portugal. Número 26. Essa música é de qual país? Essa é uma música da Rússia. Número 27. Esse estilo musical aí é de onde? Esse aí é dos Estados Unidos. Número 28. Essa música representa qual país? Essa é lá de Cuba. Número 29. Essa aqui é de qual país? Número 30. Essa música é de qual país? Número 30. Número 30. Essa música é de qual país? Essa é a da Itália. O que você achou desse desafio? Deixe o nome de uma música que gostaria de ver em outro vídeo aqui nos comentários. Mas clique em um desses dois vídeos para continuar o jogo. Tchau tchau.